Eu vou mostrar que eles bateram no meu caminhão lá em Ponte Nova, o caminhão que eu tô dirigindo. O título do vídeo vai ser esse aí, bateram no caminhão. E o cara foi num Lancer preto, o cara bateu, só o vazado, pessoal. Salve, galera do canal. Tô meio atrapalhado aqui, meio... Olha aí, você vê, olha o estado que eu tô, ó. Estado deitado ali, olha, minhas coisas ficam do lado de cá, ó, do caminhão, atrás do banco, tá vendo? Tualhinha pendurada aqui, secando. Apesar que ela já tá seca, mas eu vou deixá-la aqui indo, tomar um vento. Você guarda lá em cima, fica muito abafado depois. Tualhinha aqui, vocês estão ligados aí que o banho tá em dia, né? Tô gravando esse vídeo aqui, pessoal. Tô no toco aqui desde ontem, uma hora da tarde. Primeiro toco aí que eu tô levando, que eu já tô ficando doido aqui. Eu, sinceramente, pra vocês, eu jurava que câmera fria, ela descarregava rápido por causa do... Porque é carga refrigerada, né? Carga perecível, quer dizer. Então, eu jurava que era rapidinho, galera. Eu jurava que você chegava e tudo. Só que é muito pelo contrário. Câmera fria é pior do que carga seca. Porque carga seca, os caras chegam na porta da empresa. Se o estoque da empresa lá tá cheio, ou tá alguma coisa, eles jogam aquela carga ali, às vezes, num pallet, deixa tudo lá de fora, num lugar coberto. Qualquer canto eles conseguem arrumar. Agora, câmera fria, não. Câmera fria tem que ter geradeira própria. O espaço. Se eu olhar aqui, ó, aqui no negócio da câmera, olha pra vocês aqui. Até hoje eu não acostumei com isso, mas eu vou tentar olhar aqui. E aí, eles têm os espaços. Aí, o que acontece? Acaba que usa. Usa o caminhão da gente aqui como o estoque, velho. Como geral deles. Não pode largar essa carga em qualquer canto, você não perde. Aí usa o nosso caminhão. Tô aqui parado aqui, desde ontem, já uma hora, já da tarde. E outra coisa, eu vou descarregar. Tem dois na minha frente ainda. Daqui a pouquinho eu vou descarregar. E o pior de tudo isso aqui é que você sai, você conversa com os outros irmãos caminhoneiros que estão aqui. Tinha uma doninha mesmo ali. Eu acho que ela já até foi embora. Da Transile, o nome da empresa. Transile. Vou colocar, vou ver se eu consigo dar uma foto do caminhão. Por Deus, eu vou colocar o que você... Não, é um caminhão branco. Normalmente branco e verde, foi um caminhão desse. Cara, a senhorinha estava aqui desde sábado passado. E foi descarregar só hoje, de madrugada. Ainda que chamaram ela pra descarregar, se você acredita nisso? Sábado passado. Hoje é sexta, já vai quase sete dias que eu estava aqui pra descarregar. Seis dias no total. E aí tem mais da Transile aqui. Tem um outro senhor que está na minha frente ali. E ele chegou junto comigo praticamente. Só que a carga dele está pra dia cinco ainda. Hoje é dia um. Hoje é dia de abril, dia da mentira. Ele está pro dia cinco. O vídeo deu uma cortada aí, galera. Mas... Ó, se ouvir o barulho da máquina ligando... Eu vou descer aqui e vou mostrar pra vocês o caminhão. É... Eu vou mostrar que eles bateram no meu caminhão lá em Ponte Nova. O caminhão que eu estou dirigindo. O título do vídeo vai ser esse aí. Bateram no caminhão. E o cara foi num Lancer preto. O cara bateu, saiu vazado, pessoal. Pessoal, tem gente que infelizmente não tem como. Olha só, você lembra desse negocinho que eu comprei aqui, pessoal? Eu gravei um vídeo pra trás dele. Que era a luzinha. Engraçado que ela não... Aqui nesse caminhão não tem entrada, tá vendo? Me colocar ela e eu só consigo com ela aqui no... Onde que é o rádio, tá vendo? Olha aí. Olha isso, isso é coisa de homem, gente. Pelo amor de Deus, hein? Quem comprou isso, rapaz? Se eu trombar com algum dos cês aí que assiste o canal e eu tiver com ela ainda, eu vou dar de presente aí, porque eu nem uso esse negócio. Nem uso. Comprei mais umas coisas de Nutella aqui, ó. Essa madrugada eu passei um mal danado, olha lá. Caixinha de Trento, uma caixinha de Mentos aqui, ó. E aqui eu gosto de guardar um... Esse aqui é um cabo de carregador e um adaptador desses aqui, ó. Tá vendo esse de celular aqui, ó? É um cabo desse pra mim poder... Eu gosto de ter um cabo reserva. Aprendi isso com o meu amigo Taylan aí. Que aqui é foda, ó. Comprei um cabo grande, ó. De um metro pra poder carregar o telefone, mas... Acontece de quebrar, velho. Então, se você quebra... Igual eu, como conheço São Paulo, tem que rodar aqui. Quebra o cabo desse. Não tem onde comprar rápido, filho. Tô lascado. Tô sem GPS, tô lascado. E é isso aí. Eu vou descer e vou mostrar pra vocês lá no caminhão onde que a galera bateu aí. Olha isso aí, galera. Vou te ligar um pouquinho pra eu ir gravar rapidinho pra vocês. Olha lá onde que... Olha aí. Vocês acreditam? Eu que amarrei ela com essa fita aí, ó. O cara bateu nessa antena aqui. Na hora o caminhão tava pesado, com 30 toneladas, 30 e alguma coisa. O caminhão, 20 km por ano. Não tinha nem como tentar ir atrás do cara, entendeu? Esse aí é o caminhãozinho. Depois eu vou gravar um vídeo dele aí todinho, mostrando pra vocês. Mas agora eu não tô importando muito de mostrar, não. Porque eu já conversei com o cara lá da empresa. Ele me autorizou, entendeu? Olha aí pra vocês verem. É trocadozinho, ó. Escaninha trocada, 380. Dois tancão aqui de 350 cada um. Até moquinho, barulhento pra caramba, que vocês já viram. Calçadinha de pneu, bom demais. Tem cozinha. Vou montar aqui depois. Olha o sistema de... Sistema de calibragem aí. Esse aí que eu te falei pra vocês, ó. Quando a bolinha tá assim, amarelinha, é porque tá calibrada. A bolinha tá fechadinha. Agora, quando ela tá assim, ó. O bol aqui já tá começando a descalibrar. Ela tá abrindo, tá vendo? Então, necessariamente aqui não precisa nem ficar batendo muito pneu, não. Precisa nem ficar batendo muito pneu, não. Tá vendo? Chovendo aqui, galera. Não sei se já tá embaçando aí pra vocês a câmera. Eu acho que não. Olha o tamanho do tânico do Temurkin também. Tem mais de... Acho que é 300 litros. Dura pra caramba. Olha aqui. O que que aconteceu também comigo na viagem? Ele soltou a seta comigo. Soltou só a lente da seta. Aí, beleza. Continuei acelerando. Aí, foi lá. A seta também soltou. O restante da seta tudo. Quebrou tudo. A placa também soltou. Muita trepidação. Muito peso. Solta mesmo. Aí, vai mandar arrumar isso aí. Beleza? Vamos chegar em BH lá, se Deus quiser, amanhã. Hoje é sexta. Chegar lá amanhã e vai mandar arrumar. Olha o processo pra ligar o Temurkin. Aqui já tá marcando ali menos 13 graus. Ele desliga com menos 14. Na hora que você liga lá, tá marcando menos 13.5. Não sei se vocês estão vendo. Aí lá, menos 13.4. Vai caindo. Faz esse barulhinho. Faz esse barulhinho. O motorzão liga. Pensa não tem barulhinho. Olha aí. E esse motor, nós deu uma lavadinha nele, viu, galera. Porque tava... Tava ruim, viu. Aqui faz barulho. É doido, galera. Faz barulho demais. Vocês viram aí, galera. O cara bateu em mim aí. Saiu vazado, filho da mãe. Era um Lancer preto. Lá em Ponte Nova. O cara bateu. Não é fácil não, galera. Mandei pro cara da empresa lá. Pro dono aqui da empresa. Ele só mandou assim pra mim. Ô, Douglas. Pode seguir sua vida aí. Fica tranquilo. Falei, ó. Então tá bom, filho. Mas é aquele negócio, né. A consciência tá tranquila, né. Eu não consegui pegar a placa do carro. O cara saiu... Deixa eu enxugar esse telefone. O cara saiu meio acelerado. Eu não consegui pegar a placa dele, mas... Tem que ver o carregador aqui. Mas tá bom. Vocês viram o caminhão aí, galera? O caminhãozinho é bom por dentro aqui, ó. Filé bem espaçoso. Tem maleiro em cima. Olha o que você viu. O caminhão é bom. E esse caminhão que eu tô aqui é o caminhão... Eu não vou falar o mais ruim. Mas é o mais inferior. De acordo com os caminhões que tem lá na empresa, entendeu? Ele é o mais inferior que tem. Tem outros caminhões lá que é muito melhor. Caminhões que tem ar-condicionado. Vamos ver aí mais pra frente. Conforme o tempo for passando. Nós fomos ganhando uma... Uma moralzinha na casa aí. Senão não pega um outro caminhãozinho melhor, né. Mas esse aqui, galera. Comparado com o caminhão que eu dirigia antes. Não que eu tô menosprezando. E sendo ingrato de forma alguma. Mas esse aqui é o luxo, meu filho. Você é doido? O ombro não dói. De cara a mim, o ombro ficava doendo. Depois que eu dirigia muito tempo aqui, ó. O ombro não dói. Muito, mas muito confortável mesmo. Beleza? Ontem eu passei um mal, pessoal. Agora eu falei com vocês aí. Comi alguma comida lá. Eu tô achando que foi uma comida que eu comi lá no Dom Pedro. Na... Na... Na quarta-feira mesmo à noite. Lá em Estiva, em Dom Pedro. Uma comida velha lá. Que eu comi com eles lá. Porque já tinha fechado a janta. Tudo pra ir embora. E eu falei, cara. Ah, me arruma comida. Eu demoro. Eu devia ter comido um salgado, um pão de queijo, alguma coisa. Mas é isso aí. No mais, galera. Muito obrigado. Todo mundo tá acompanhando. Eu vou tentar postar vídeos mais frequentes. Pode ter certeza disso. Pelo menos dia sim, dia não. Mas o horário que eu vou postar vai ser às oito horas da noite. Então todo dia, oito horas. Vai lá e dá uma olhadinha no canal lá. Que pode ser que já tenha um vídeo lá. Beleza? No mais, é isso aí. Tamo junto. Valeu. Obrigadão a todo mundo aí que tá acompanhando. Se inscrevendo. Deixando o like aí pra nós. Tamo atingindo aí algumas metas legais aí no canal. Já já vamos atingir dois mil inscritos. É isso aí, galera. O que eu vou pedir pra vocês fazerem agora pra me dar moral? Eu quero fazer um vídeo sobre como foi o teste da carreta. Que é uma coisa que todo mundo tem dúvida aí. Quero fazer vídeo sobre o Thermo King. Mostrar a vocês lá também como que funciona. Pra poder regular a temperatura. Essas coisas. Porque isso aí é o básico que você vai precisar saber. Se for entrar numa empresa do mesmo ramo. Vamos dizer assim. É o básico. Você não precisa de ser mecânico. Não precisa ser especialista em nada. Mas você tem que saber o básico. Entendeu? Das coisas. Então eu tô pensando em gravar alguns vídeos desses aí. Me falem nos comentários o que vocês acham. Deixa nos comentários aí desse vídeo. O que você quer saber sobre aqui. Sobre a empresa. Sobre a minha vida aqui. Sobre o que você tem curiosidade pra saber no ramo aí. Sobre o carreta aí. E aí eu vou tá vendo aí os feedbacks de vocês. E vou tá gravando vídeo em cima disso aí também. Fechou? Tamo junto. Valeu. Obrigadão. Tamo aqui no Toco aqui esperando. Torcer pra voltar embora pra BH. E é isso aí. Se não voltar embora pra BH. Vamos ficar aqui, né? São Paulo. Vamos lá no Braz gastar um pouquinho de... Ó. Dinheiro. Vamos gastar. Fica perto do Braz aqui. Fechou? Tamo junto. Valeu. Toco aqui no Toco aqui no Toco aqui no Toco aqui.